Boa tarde, meus amores! Me chamo Socorro Nassá, né? É o pitapete de Frufru, que ultimamente eu não tenho falado muito, né? Sobre o nome, só falo mais Socorro Nassá, né? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês esse vestido, tá? Deixa eu tentar organizar mais um pouquinho aqui o tab, tá? Pra ver se dá pra vocês verem, né? Aqui é um vestido de uma cliente, ela não faz muito serviço comigo não, tá? Ela faz, ela compra muitas roupas dela feitas, né? E ele é preto com umas listas, tá? Então, ficou muito comprido nela, ela trouxe, experimentou e eu cortei, tá? Então, eu cortei e aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer a bainha dele, né? Eu vou virar mais ou menos um dedo pra dentro E vou passar pra fazer a barra dele aqui nessa máquina Que é a galoneira, tá? Então, eu vou ligar aqui, né? Pra mim poder fazer Aqui onde eu estou nesse momento não é minha casa É a casa da minha sogra Que é no mesmo terreno Aí, minhas máquinas Duas máquinas minhas É aqui, tá? E a outra máquina é uma reta Que fica lá na outra casa Na minha casa mesmo, tá? Então, aqui Eu, com o auxílio dessa lanterninha aqui Porque tá um pouco escuro aqui Não é por outra coisa É porque Tá com um tempinho assim Meio de chuva E realmente aqui a casa é um pouco escura, tá? Então, aqui Eu já dobrei Ó Isso aqui Que eu vou botar pra dentro E vou passar Pra fazer a barra Do vestido dela Tá bom? Vocês me aguardem É, no meu canal aí Tem um que eu mostrei pra vocês Eu fazendo A A barra, né? De uma calça Meus amores Na hora que eu fui começar Não é que quebrou A linha Não sei se foi a linha Ou se foi o As linhas Ou se foi o fio Vou dar um Só um pause aqui Pra ver Pronto, meus amores Eu voltei Então, ó Aqui, né? Ó Aí eu só viro Um pouquinho assim Tá? É Porque quebrou, tá? A linha Não foi a linha Foi o fio, tá? Esse aqui, ó Quebrou Né? Me enganchou Em alguma coisa E quebrou, tá? Então, vamos lá Vamos continuar Eu adoro Trabalhar nessa máquina Gente, eu acho Tão bom Tão bom mesmo Ela é uma máquina Boa pra você trabalhar Ela É rebate Perna de cueca Faz a frente Faz a frentezinha Da cueca Tá? Da cueca box Eu trabalhava muito Fazendo a cueca box Tá? Quem não for inscrito No meu canal Se inscreva Curta lá Deixa um joinha Deixa um comentário Bem bonito, tá? Eu serei muito grata A cada um de vocês Tá bom, meus amores? Olha só Tá? Ainda falta isso aqui Tudinho, né? Aí eu só Dobro Isso aqui pra dentro E venho E passo A costura, tá? Ela comprou esse vestido Numa loja E a loja Não tem conserto Não faz conserto Aqui em Fortaleza Tem algumas lojas Que o cliente compra E faz o conserto Já na loja, né? Mas nessa loja Que ela comprou Não tinha Ela gostou do vestido Mas não tinha Como fazer o conserto, né? Então ela Falou comigo ontem Pra mim fazer, tá? Então eu disse a ela Que viesse Deixar o vestido Porque precisava Ela experimentar Ó Tô chegando, tá? Tô terminando Eu disse a ela Que viesse Porque precisava Ela experimentar Vestido Pra ver Como era Que tamanho Ia ficar Né? Era pra poder Fazer A bainha, né? Terminei, ó Chegou no final Aí a gente Puxa Tá, ó Aqui são as linhas Que nós temos Que cortar Porque não tá Não tá dando pra ver Não sei porquê Mas não tá Esse tecido Ele é um Tecido Mole Tá? Não sei nem dizer O nome dele, tá? Não sei nem dizer O nome desse Tecido, né? Então aqui está Já fiz A bainha Do vestido Vou mostrar Pra vocês Aqui Ó Pronto Aqui está Feito, ó Né? Que a bainha Eu vou cortar Só esses Restinho Que fica Assim, ó Do jeito Na calça, né? A gente fala Refilar Refilar Esse pouquinho Aqui Desse Tecidinho Que sobra Aqui, né? Faz só Pra refilar E pronto E aqui O vestido Da cliente Já está Prontinho Deixa eu mostrar Aqui pra vocês O vestido É preto Não dá nem Pra gente Ver direitinho, né? Ó Mas tá aí Aqui o vestido Né? Legal Né? Gostei Dessa partezinha Aqui, ó Com esse detalhe Né? É bem Bem diferente Na frente Não é tanto Fica mais escuro Na Na Mas Na costa Dele Ó Na costa dele Que aqui Eu acho que era Pra ter sido A frente Tá? Mas tá bem bonito Tá? Então aqui Está o vestido Nossa É preto Não dá pra ver Ó É um modelinho Bem básico Tá? Aqui, né? Assim, ó Ele tem um Tipo É um vezinho Aqui, tá? Uma golinha Né? Bem Bem Básico Mesmo Tá? As mangas Também Não era assim Eu Já tinha passado A manga E foi que eu Lembrei De vir Fazer Porque Ficou muito Comprida Bem aqui Nela Aí agora Tá Tipo Não é bem Uma japonesinha Né? Mas Ficou bem Legalzinha A manga Ó Tá vendo? Então Meus amores É isso Estou mostrando O vestido Que eu Acabei de fazer A barra Né? E Vou entregar Para Cliente Daqui a pouco Ela vem pegar Né? Então Meus amores É Já completei 2K Então Muito Obrigado A cada um De vocês Que estão Inscritos No meu Canal Tá? Sou muito Grata A Deus Primeiro Lugar Né? Que nós Temos que ter Deus No nosso Coração Muita Força Muita Sabedoria Para lidar Com todas As barreiras Né? É Que aparecem Em nossas Vidas No nosso Meio Então Assim Gente Eu sou Muito Grata Mesmo A Várias Pessoas Que Estão Junto Comigo Né? Que Agora No momento Assim Eu estou Lembrando De algumas Mas 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 eu Não Vou Falar Tá Bom? Então Eu quero Dizer Para cada um De vocês Que eu Estou Muito Feliz Com Esse Meus 2K Né? Que Quando Iniciei Meu canal Eu Achava Que eu Não Ia Chegar Nem A 100 E Hoje Estou Com 2K Isso É Muito Gratificante Hoje Sou Monetizada Glória A Deus E A Todos Que Me Ajudaram Que Junto Comigo Ainda Estão Né? Tem Alguns Que Sumiram Do Canal Né? Tem Algumas Pessoas Que Sumiram Mas Aqueles Que Estão Presente Em Todos Os Meus Vídeos Que Eu Posto Eu Estou Indo Lá Retribuir Da mesma Forma O Mesmo Carinho Né? Porque Nós Temos Que Fazer Isso Nós Temos Que Estar Junto Meus Amores Junto 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 Mesmo Porque É Junto Que Nós Vamos Conseguir Porque Com Egoísmo Nós Não Vamos Conseguir Nada Nós Não Vamos Chegar A Lugar Nenhum Entendeu? Então Fiquem Todos Com Deus Um Beijo No Coração De Cada Um De Vocês Meninos E Meninas Fiquem Assim Todos Na Paz Tá? Então Eu sou Muito Grata Esses Dois Mil Escritos Né? Que A gente Fala Dois K Meu Primeiro K Eu Fiz E Eu Fiz Um Bolo Comemorei Fiz Um Sorteio De Um Jogo De Cozinha Tá? E Eu Não Enviei Ainda Esse Jogo De Cozinha Por Conta Que É Da Vanessa Piangi Porque Ela Mora Em São Paulo Quando Eu Estava Me Preparando Para Mandar Aconteceram Várias Coisas Né? E Depois Veio Essa Pandemia E O Frete Para São Paulo Fica Muito Caro Tá? Mas Depois Dessa Pandemia Aí Eu Vou Ver O Que Eu Posso Fazer Para Me Mandar Porque Para Colocar Lá Porque Ela Tem Um Pequeno Começo Uma Soveteria Alguma Coisa Assim E Ela Diz Que Quer Colocar Lá Tá Bom Pois Então Tchau Beijo Para Cada Um De Vocês Meus Amores Fui